Olha, nós já perguntamos a você, já vimos que você é contra X, agora diga, de quem você é a favor? Eu sou a favor do jornalismo bem feito, sou a favor dos dirigentes esportivos que trabalham corretamente. Exemplos concretos de jornal e jornalistas. Jornalistas, Juca Kifuri, é uma pessoa de bem, a equipe toda da ESPN Brasil, que é um canal de esportes, onde poucos jornalistas você pode dizer que não trabalham corretamente, na verdade eu não conheço nenhum que não trabalhe corretamente na ESPN Brasil e não sou amigo de ninguém lá, estou falando realmente que é o que eu acho. E com relação... Você não sabe o que acontece lá. É uma falha da sua proposta. É, pode ser que realmente o senhor saiba algo que eu não sei. Estou usando o humor. Mas o trabalho do Trajano é brilhante. O Trajano, daqui a alguns anos, o Trajano que é o que coordena a equipe de esportes da ESPN Brasil, daqui a alguns anos ele vai ter um reconhecimento que ele não tem hoje ainda. Porque a ESPN Brasil é das poucas emissoras de TV que realmente trabalham da maneira correta. E não é porque eu estou aqui na casa, eu acabei de falar com o Vladir Lemos antes de entrar aqui no estúdio. O melhor programa esportivo, o mais decente, onde você sabe que o cara pode errar na opinião, pode, mas não está comprometido com ninguém, é o cartão verde. Não bateram em você ainda? Já bateram. Ah, bom. Bateram bastante? Não, pouco. Pouquinho? Eu escapei bem. Como funciona o seu sistema de coleta de notícias nos clubes? No início, o meu blog, eu abri ele por hobby. Eu era um motoboy. Abri o blog por hobby, comecei a publicar informações mais de bastidores do Corinthians, porque eu era associado do Corinthians. Problema só com o Corinthians ou com algum outro clube? Não, não tem nenhum problema. Na verdade, é a vontade de publicar a informação correta, a vontade de contribuir mesmo. Você ganha quanto e de quem para fazer o blog e o programa de rádio? O meu blog, ele recebe doações de leitores. Eu tenho uma média de audiência de 30 mil pessoas por dia, de 25 a 30 mil pessoas. Me sobra, pagando todas as despesas, entre 2 e 3 mil reais mensais, que é o que eu ganhava como motoboy. E você vive disso? Eu vivo disso. Esse texto, inclusive o autor, é muito bom eu comentar sobre isso. Há uma campanha difamatória, financiada pela diretoria do Corinthians, um site que eu não vou dizer o nome para não divulgá-lo, porque é o que eles querem. Eu nunca disse o nome desse site no meu blog, embora todos saibam quem é. E esse site, ele vive exclusivamente de falar de mim, todo dia, exclusivamente de falar de mim. E esse seu cruz, ele é um jornalista do Terra, fotógrafo do Terra, chama-se Rafael Falavinha. Rafael Falavinha que publicou, nesse mesmo site dele, que ele faz as difamações, ele publicou o endereço do árbitro Carlos Eugênio Simon e pediu que a torcida do Palmeiras fosse lá para matá-lo. Esse é o seu cruz, que faz parte dos financiados, esse eu afirmo, ele é financiado pela diretoria do Corinthians, tem um site específico para me difamar. E no que deu ele falar tudo aquilo com você? Olha, eu não dou bola, na verdade. Eu fico sabendo, evidentemente, mas eu nunca respondi. Outro texto posto na internet logo depois. Paulo César de Andrade Prado é um doente em potencial, alguém que sofre sérios distúrbios psíquicos. Como você reagiu? Eu tenho que reagir dando risada, né? Porque é uma grande bobagem. Você acha que receberá uma credencial para cobrir a Copa do Mundo em 2014? A chance é remotíssima, até porque quem fornece a credencial é uma entidade gerida pelo senhor Ricardo Teixeira, que já perdeu dois processos para mim no Rio de Janeiro. Em que situações você mente? Olha, se tiver que salvar a vida de alguém, aí eu posso até mentir. Você costuma se arrepender? Bastante, como todo ser humano. Alguma denúncia futebolística que ainda não fez e resolveu fazer aqui, agora? Olha, eu tenho tanta denúncia feita que eu vou te fazer uma agora. Está sendo investigado, nesse momento, uma morte nos Estados Unidos. E isso deve sair na mídia e você está com exclusividade hoje. E já foi passado por bastante gente. Morreu uma jovem na época da CPI, da CBF, quando o Ricardo Teixeira foi indiciado 13 vezes. Essa jovem morreu nos Estados Unidos, era amante do senhor Ricardo Teixeira. Ela morreu num acidente de carro e esse carro estava no nome do Ricardo Teixeira. Esse documento já foi publicado no meu blog. Estava no nome do Ricardo Teixeira e ela morava numa residência ao lado da residência do Ricardo Teixeira. Quem me enviou a documentação, o inquérito inteiro, diz que esse processo morreu depois de uma visita de João Avelange à delegacia. Ricardo Teixeira é casado com a filha de João Avelange. Eu li o inquérito e no inquérito tem a perícia do veículo. E a perícia do veículo mostra que o veículo estava em uma linha reta e, de repente, não se sabe porquê, desviou para o lado e pegou num muro. Então, é algo que está sendo checado. Há uma testemunha. Essa testemunha nunca foi ouvida. Mora no Rio de Janeiro. Você acha que foi um assassinato? Eu, digamos que eu não espantaria, não me espantaria se fosse. Como é que você pretende morrer? Eu? Eu pretendo morrer sem dor. Agora uma pergunta para acabar. Vamos lá. Simples. O que é a vida? A vida é a oportunidade que lhe é dada para que você possa melhorar o mundo em que você está vivendo. Então, dá aqui um abraço. Opa! Que a única coisa que é falsa nesse programa é o abraço. Cuidado para não cair. Vira para cá para fotografar. Você não sairá no jornal, a não ser que você morra ou eu morra. Há uma diferença muito grande entre saber e acreditar que se sabe. Saber é ciência. Acreditar que se sabe é ignorância. Mas cuidado. Saber mal não é ciência. Saber mal pode ser muito pior que ignorar. Na verdade, sabe-se somente quando se sabe pouco. Pois com o saber cresce a dúvida que é preciso idolatrar sempre. Pois com o saber cresce a dúvida que é preciso idolatrar sempre. E aí E aí E aí E aí